Obrigado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Então, o que você quer fazer? E aí, os meus caros me lembram, E aí, os caros que eu amei, eu me lembro, o alíkom a'anfusakum. 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 Tem por aí, a'anfusakum. Tempunha'i apnei, zaites. E o marad é que a'anfusakum. A'anfusakum. La yadurukum. La yadurukum. Então, minuto não podemos permitir. se você queira E aí 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 E aí